Agenda as águas paradas da minha alma Me leva com o Teu rio que traz vida Não tenho as palavras certas a dizer Pra provocar-te a querer-me E mais do que já me quer Então vem, como prometestes Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Então vem, como prometestes Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Invade minha escuridão Aonde me escondo Ele te abraça agora Me abraça com Seus braços Com Tua paz, Senhor Me alcança quando me escondo Sim, alcança quando fujou Senhor, diga Vem encher-me em calma de amor Então vem, como prometestes Derrama o Teu Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Sim, meu Deus É, então vem Como prometestes Derrama o Teu Espírito 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 Jesus, diga O Teu Espírito O Teu amor é como Teu paz, teu irmão Como a garra de um leão Assim como nenhum anjo Violentamente Percebe-me, me abraça Em pobres, em quem? Ele tinha fogo nesse momento Jesus, o Teu amor é O Teu amor é Tu, pai, teu irmão O baga de um leão Assim como nenhum anjo Violentamente Percebe-me, me abraça Em pobres, em quem? Eu encontrei Declare Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Pega as suas mãos mais alto que você puder e clame Então vem Então vem Como prometeste Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Eu declaro o Teu amor Teu amor Teu amor é como De um pai De um irmão E como a garra de um leão Nasce como nenhum anjo Violentamente Percebe-me, me abraça Em pobres, em pobres, em pobres E como a garra de um leão Nasce como nenhum anjo Violentamente Percebe-me, me abraça Em pobres, em pobres, em pobres Em pobres, em pobres, em quem tu és Em pobres, em como tu prometeste Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Então vem Neste lugar Vem derramar Em pobres, em pobres, em pobres